Pato Branco tinha uma mulher de nome Arlete que se gabava de ser a melhor fazedora de bolo do Paraná. Só que depois todo mundo descobriu que Arlete comprava os bolos de uma tal de Josete lá de Beltrão. Tudo prontinho. E dizia que ela mesma fazia, safada. Cada minuto injetou 300 mililitros nas nádegras dele. Olha aí, tá vendo? Que pouca vergonha. Como é que faz? Eu também acho. Eu bem queria botar um pouco mais de bunda daí. Mas não posso, sou pobre. Cadê o governo? Que não me dá uma bolsa bunda? Essa história já tá indo longe demais. Longe demais era a fazenda de Zé Batente. Sabe que em Pato Branco se diz que quando uma coisa é longe é reto de Zé Batente daí? Mas não é possível! Eu não posso sentar pra tomar um café e ter essa mulher começar com história de Pato Branco, de Pato Branco. Minha vontade é estrangular esse Pato Branco daí. Toma seu rumo. Gozaria pro Caim Um...